Música Olá, as notícias da UFSM você confere aqui no Redação TV Campus. E a Universidade está oferecendo um curso de aperfeiçoamento em docência na educação infantil. São 120 vagas distribuídas em três polos de ensino, Santa Maria, Santa Cruz do Sul e Ijuí. O curso é para os docentes que atuam em creches ou pré-escolas na rede pública. E também para quem ocupa algum cargo dentro da educação infantil na Secretaria de Educação do município ou do Estado. Quem deseja uma vaga tem até o dia 19 para fazer a inscrição. O edital está no site da UFSM. As aulas serão aos sábados pela manhã e pela tarde. Mais informações pelo telefone 32208549 ou pelo e-mail secretaria.ipamarelo.com Você já observou que logo na entrada do campus na Avenida Roraima existem algumas placas coloridas sem nada escrito? Pois é, elas geram muita curiosidade por quem passa pelo local. Confira na reportagem de Rafaela Pontelli o que elas significam. Acredito eu que seja pelo limite de velocidade, que ela vai, quanto mais longe do arco, ela vai esfriando a cor. Então, imagino eu que seja isso. Eu acho que é por causa do Rio Grande do Sul, alguma coisa relativa a isso. Porque tem bem as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, né? E ela é exatamente como está dentro ali. É o que eu acho, é o que eu vejo, né? Eu imagino que seja o teste de diferentes cores para a utilização das placas para ver qual é a melhor para se utilizar no trânsito. Em definir os horários do dia, por exemplo, qual é a cor que reflete mais a luz do sol ou reflete menos. Eu acho que é por causa da redução da velocidade dos carros, a ordem das cores, tipo o vermelho por último. É isso que eu entendo, né, do negócio. As placas vermelhas, brancas, verdes e amarelas, espalhadas há pelo menos um ano aqui pela Roraima, causam curiosidade em quem frequenta o campus. Elas estão aqui porque fazem parte de uma pesquisa que tem por objetivo verificar a duração de uma placa diante a ação do tempo e da emissão de gases poluentes emitidos pelos carros. E a gente observa como ela se comporta frente a diversos fatores. São fatores climáticos que são obtidos através dos dados do IMET, através do... qual é a influência do tráfego na quivinha da Roraima no desempenho das placas, se a manutenção das placas interfere na qualidade, na retro-refletividade das placas. Em média, nós temos 20 mil veículos entrando e saindo da universidade diariamente. E esse é um fator que a gente julga ser importante na degradação das placas, porque os veículos, eles emitem gases, esses gases podem ser agressivos às películas e a gente quer avaliar isso em função dessa movimentação toda. E um terceiro ponto é porque ela está em uma condição real, que é isso que o grupo também tenta avaliar, não só em ambiente laboratorial, mas o desempenho dos materiais aplicados à pavimentação e segurança viária em condições reais de utilização. Outra preocupação do grupo é avaliar também a retro-refletividade da placa, ou seja, o quanto de luz que ela reflete, que é essencial para a percepção do motorista. A retro-refletividade é um parâmetro importante para as placas, porque é ela que possibilita a visualização em períodos noturnos, com baixa luminosidade. Então a luz do veículo incide na placa, parte dessa luz do veículo é refletida para todos os lados, mas boa parte dessa luz que incidiu vai retornar para os olhos do motorista. E é assim que o motorista tem como perceber o que a placa tem a dizer para ele, e assim ter uma conduta mais adequada frente a alguns obstáculos que a rodovia pode apresentar. A pesquisa faz parte de um projeto do Grupo de Estudos e Pesquisa em Pavimentação e Segurança Viária, o GEPASV, vinculado ao Centro de Tecnologia e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil. O grupo faz pesquisas relacionadas aos materiais de pavimentação, à mecânica dos pavimentos e à segurança viária. Bom, essa placa faz parte do projeto que é o mestrado do Daniel, em que nós temos como objetivo, primeiro, avaliar o desempenho de diferentes tipos de películas que aqui foram implementadas. Essas placas de mesma coloração, elas são colocadas aqui com três tipos e os mais usuais de películas para sinalização viária, com qualidades diferentes. E a gente quer avaliar ao longo do tempo qual dessas películas vai apresentar o melhor resultado. A intenção do grupo é ampliar o projeto e desenvolver a pesquisa também em outras cidades. Além desse trecho, aqui em Santa Maria, na Avenida Roraima, está se planejando criar um novo trecho experimental em pelotas, com as mesmas confetas, as mesmas pelotas, só que em ambiente diferente. Lá vai ter um ambiente agressivo diferente, um ambiente de tráfego diferente, a gente quer comparar qual o desempenho das placas aqui em Santa Maria com as placas lá em Pelotas. O tempo de permanência das placas ainda não foi definido, mas os pesquisadores estimam que elas permaneçam de 5 a 10 anos por lá. A Semana Acadêmica do curso de Arquivologia da UFSM acontece entre os dias 15 e 19 no Auditório do Politécnico. O tema é Arquivologia no Rio Grande do Sul, o profissional arquivista e a nossa história. A Semana Acadêmica tem o apoio da Associação dos Arquivistas de Santa Maria. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail dakarufsm.eventos.gmail.com ou no primeiro dia do evento. E nesta sexta-feira tem Momento Cinema aqui na TV Campus. Você não sabe a dificuldade que é gravar essa quantidade de nomes, é sério, é muito nome. Todo programa tem essa dificuldade, nesse aqui foi absurdo, porque é muito nome, eu tive que reduzir a metade, todos os nomes do filme, porque tem muito nome. Eu conheço esses nomes, mas a dificuldade de gravar a ordem para falar é tão grande. E eu fico ensaiando, fora aqui do estúdio, eu fico andando para um lado e para o outro, enquanto eu leio o papel, eu pareço aquele urso hiperativo do pica-pau. Roda uma imagem do urso hiperativo do pica-pau. Eu fico igual a ele, é sério, é muito difícil decorar esses nomes, então para dar uma aliviada na cachola, eu também envelheci mais 30 anos com essa expressão, eu mando para vocês aí o trailer do Rio Eu Te Amo. Check it out, babe. O programa vai ao ar às 8h30 da noite com a apresentação de Matheus Albuquerque. Não perca! Na segunda-feira, a UFSM vai sediar a entrega de veículos da Secretaria da Agricultura do Estado para municípios da região. A cerimônia está prevista para as 9h da manhã, no Largo do Planetário. São 11 veículos adquiridos através do Programa Estadual de Incremento da Qualidade Genética da Pecuária de Carne e Leite. Serão contemplados os municípios de Santa Maria, Toropi, São Pedro do Sul, Mata, Jari, Paraíso do Sul, Dona Francisca, Nova Palma, Pinhal Grande, Itaara e São Martinho da Serra. E não esqueça, nesse final de semana, se o tempo permitir, a UFSM está à sua disposição com o programa Vivo Campus. Amanhã e domingo, as atividades acontecem com os estudantes do curso de Educação Física. No domingo também, tem feira de trocas solidárias, pinturas itinerantes e arte indígena, a partir das 2h da tarde. Mais tarde, às 7h da noite, acontece a mateada na União Universitária. Portanto, traga seus amigos e familiares e não deixe de aproveitar. O Redação TV Campus fica por aqui. Um bom final de semana e até segunda-feira.